Eu sou a Isis, eu sou da Comunicação da Escola de Dados A Amanda já trabalhou para a TV Globo Para o Estadão, para a Piauí, para a BBC Vai estar aqui com a gente Falando um pouco do panorama do Brasil O Nelson está jornalista na publicação Magazine Independente em Moçambique E o Rui, que já está aqui Agradeço muito a participação Representou Portugal em 2020 Com o trabalho finalista do Sigma Awards O maior prêmio de jornalismo de dados mundial Queria falar um pouquinho para vocês sobre a escola Vou colocar uma apresentação aqui A gente faz cursos Nos últimos anos a gente realizou Alguns treinamentos presenciais em São Paulo, no Rio Em Salvador e Fortaleza A gente ia realizar, começar o ciclo de cursos esse ano Mas por conta da pandemia de Covid A gente teve que suspender E em parceria com o Night Center A gente também ofereceu treinamentos básicos de jornalismo de dados Por meio de cursos online massivos Uma plataforma que se chama Journalism Forces E esse ano, agora, a gente está oferecendo um curso online inédito Chamado Dados 360 Voltado mais para iniciantes, com aulas ao vivo E também alguma parte gravada Exercícios e vídeos com profissionais de experiência Então, para quem quiser conhecer Está lá em escoladedados.org Barra Dados 360 A gente organiza um evento Que é o Cerveja com Dados Desde 2016 São encontros com comunidades de jornalistas e programadores Então, três ou quatro participantes Vão falar sobre o seu trabalho com dados Em curtas apresentações A gente já teve mais de 35 encontros Em mais de 10 cidades Com quase 1.500 participantes E a gente tem um grupo no Meetup Onde a gente fala das próximas edições Que vão acontecer E também, dentro do possível Atualiza sobre as nossas novidades Nós temos o CODA BR Que é uma conferência brasileira De jornalismo de dados e métodos digitais É o maior encontro atualmente sobre o tema Na América Latina E ele é bastante mão na massa Mas também tem uma parte bastante de debates Bem grande E é um espaço de troca Para quem trabalha com dados No último ano, a gente organizou em São Paulo Nos dias 23 e 24 de novembro Fizemos dois workshops de SQL e Python Um pouquinho, dois dias antes E esse ano a gente está prevendo Para 6, 7 e 8 de novembro A próxima edição A gente ainda não está com o site pronto Mas geralmente ele fica em Coda.escoladedados.org Então, quando a gente tiver alguma informação É lá que vai ficar Nós temos o prêmio Cláudio Weber Abramo de Dados De jornalismo Ele foi criado para incentivar a excelência No uso de dados Ano passado, durante o CODA Foi a primeira vez que a gente Organizou esse prêmio Foi realmente muito legal Quatro categorias Visualização de dados Investigação guiada por dados Dados abertos E inovação Jornalismo de dados É muito bacana Conhecer os trabalhos Que estão rolando Acho que é uma boa oportunidade De a gente reconhecer O trabalho Desses profissionais São incríveis E que estão fazendo Coisas inovadoras Aqui no Brasil E a gente também tem Um programa de membros Que o objetivo É fortalecer A nossa rede de treinadores Expandir a atuação Da escola de dados Ao redor do Brasil E para isso A gente está fazendo Essa rede de instrutores Estamos com uma chamada aberta No nosso site Quem quiser pode entrar lá E dar uma olhada Qualquer um E qualquer uma pode aplicar A gente está valorizando A diversidade de gênero De raça Regional também Então para a gente Seria ótimo Que todo mundo Pudesse participar E dar uma olhadinha E é isso E agora eu passo a palavra Para a Amanda